Fala CryptoTraders, começando mais um vídeo aqui no canal e de olho no Bitcoin, a gente está apertando dentro do tempo gráfico de dois dias, quem viu o vídeo ontem, essa aqui era uma das maiores probabilidades que falamos e agora estamos aqui muito nítido, olha só, fundo, topo descendente, fundo ascendente e agora em busca de um topo descendente contra 22 mil dólares, 22 mil dólares é a nossa próxima resistência que a gente tem que observar no Bitcoin, eu vou fazer análise de algumas altcoins, algumas oportunidades em altcoins, então fica comigo nesse vídeo até o final, já começa se inscrevendo no canal, clique em se inscrever aqui se você não for inscrito e esmaga esse like que ajuda muito o nosso canal, então padrão de equilíbrio aqui no tempo gráfico de dois dias, vamos apertando dentro desse padrão e um padrão de equilíbrio é como se fosse um elástico, pega um elástico em uma ponta, eu pego na outra, você vai puxando, eu vou puxando, você vai puxando, eu vou puxando, ele fica cada vez mais fino, cada vez mais esticado, ou seja, a gente vai apertando aqui, formou um fundo ascendente, a gente busca por um topo descendente, fundo ascendente, a gente vai apertando, volume no geral vai caindo até o elástico romper, quanto mais tempo dentro de um padrão de equilíbrio, maior a movimentação de preço daquele ativo quando ele romper, então agora, o que a gente está de olho dentro desse padrão, pontos importantes para a gente observar dentro de um padrão de equilíbrio, bom, eu quero saber agora como que a força compradora vai se comportar dentro desse padrão de equilíbrio, porque a força compradora está começando a romper topos descendentes no tempo gráfico de quatro horas, começando a me mostrar um pouquinho mais de força, isso não significa que a queda vai parar, isso não significa que o Bitcoin encontrou um fungo, a gente pode formar um padrão de equilíbrio, romper para baixo e ter continuação de queda, tendo continuação de queda, eu vou observar por o meu padrão aqui, não só temos essa cunha, temos dois tipos aqui, temos essa possibilidade de cunha descendente aqui no tempo gráfico diário e temos essa possibilidade de cunha megafone no tempo gráfico diário, então temos dois pontos de suporte, caso tenha um rompimento para baixo que eu vou ficar de olho, que o primeiro seria logo numa perda de suporte, seria perdendo R$17.600, a gente encontraria uma base em R$17.000 ou então uma base em R$14.500, então temos esses dois pontos de suporte que eu vou ficar observando como que o preço vai reagir ao chegar lá, por isso que é muito importante que você me siga no Instagram, que você tenha mais contato comigo que eu vou postando assim que a gente teve o rompimento, eu vou fazer vídeo, vou fazer atualização, vou falar no Instagram, vamos atualizando para saber qual o melhor ponto de compra que seria logo abaixo da perda de suporte ou no último. Beleza, esse é um cenário que caso a gente rompa para baixo, mas até romper para baixo eu vou ficar observando o seguinte, a força compradora no Bitcoin ela quer me botar o máximo possível para cima, a força compradora quer chegar o máximo possível perto dos R$22.000 para abrir espaço para um fundo ascendente e rompimento para cima. Para isso acontecer eu vou ficar observando em tempos gráficos menores, uma hora por exemplo, eu quero ver o volume numa hora subindo, olha só, rompimento para cima, bandeira de alta, é isso que eu quero ver, eu quero ver a força compradora confortável nesse movimento, em se sentir ali, olha, estamos confortáveis, estamos atuando, e qual o principal ponto para eu saber se a força compradora está confortável ou não? Eu quero saber se nos 5 minutos em sobrevenda a gente está tendo repique, então se eu bater aqui no sobrevenda dos 5 minutos, que é o nosso índice de força relativa, se ele me bater abaixo de 30 aqui me mostrando pânico, e a gente ter uma pressão de compra, bateu lá 30, a gente teve uma pressão de compra e um repique, isso vai me mostrar que a força compradora está mais confortável e que a gente tem uma probabilidade maior de ter uma continuação de alta, então nos tempos gráficos de 5 minutos eu quero ver repiques, eu quero ver que eles estão confortáveis, olha só, 5 minutos em sobrevenda, repique, 5 minutos em sobrevenda, repique, é isso que eu quero ver, eu quero ver repiques nos 5 minutos em sobrevenda, me mostrando que a força compradora está cada vez mais confortável no Bitcoin e depois nos 60 minutos, se eu tiver nos 60 minutos um toque leve no sobrevenda, se eu bater um toque leve aqui abaixo e eu ter um repique também numa hora, isso vai falar, olha, a força compradora está muito mais confortável e aí eu posso estar começando a desenhar um repique no semanal, olha como o semanal precisa romper aqui, eu preciso romper 21,600 no semanal para iniciar a busca por um topo descendente contra 32,500, qualquer coisa abaixo de 32,500 é um topo descendente e aí se eu conseguir formar aqui em busca de um topo descendente, eu posso começar a buscar, olha só, posso começar a buscar por padrões de cunhas, olha como a gente pode começar a buscar por padrões de cunhas ou canais descendentes e aí ter a possibilidade de um repique mais considerável no Bitcoin, então tudo agora no mundo cripto é a respeito do padrão de equilíbrio no tempo gráfico de dois dias do BTC. ADA, por outro lado, está aqui em um padrão que eu digo que é um triângulo descendente e a gente está dentro desse triângulo descendente, olha só como a gente está, hoje é o primeiro diazinho de rompimento desse triângulo descendente em ADA, a gente segurou uma base de suporte aqui por muito tempo, olha só, segurou o suporte, segurou o suporte, segurou o suporte, segurou o suporte, segurou o suporte e a gente pode estar tendo um repique em ADA, isso me faria querer posições de swing positivas em ADA, temos pontos nítidos para stop abaixo das nossas linhas aqui, então temos pontos nítidos para stops com a possibilidade de uma boa oportunidade de swing em ADA acontecendo, muitos suportes segurando e a ADA está começando a ficar interessante, o tempo gráfico semanal acumulou legal aqui embaixo e a gente pode ter um repique em ADA, com certeza podemos ter um repique em ADA. Lembrando que hoje é feriado nos Estados Unidos, os mercados internacionais não abrem, vamos ver como estamos aqui com a nossa Nasdaq sem muita movimentação de preço, em sidebars no tempo gráfico diário, dentro da nossa cunha descendente, esse aqui foi um ponto que a gente utilizou para shortar Bitcoin, mas estamos dentro da nossa cunha descendente e nada de muita movimentação hoje, porque hoje é feriado nos Estados Unidos, dia da independência dos Estados Unidos, é um grande feriado lá, o pessoal celebra bastante, é como se fosse nosso, é mais do que o nosso 7 de setembro aqui, porque lá eles comemoram bastante. Continuando aqui em outras moedas, vamos dar uma olhada em AVAX, AVAX também tentando aqui um padrão de reversão, eu consigo ver aqui a força compradora tentando uma reversão de tendência nessa movimentação toda de preço. A gente tem uma LTB, que é uma linha de tendência de baixa, que está cortando aqui, eu consigo ver visualmente isso aqui. Temos uma LTB aqui que vamos encostar em breve, e aí você pode até falar, olha só, esse aqui é um triângulo simétrico, isso aqui é um triângulo simétrico, que está com o rompimento marcado aí, para entre hoje e amanhã. Então temos o rompimento simétrico em AVAX, que está com hora marcada para romper. Já a dominância do Bitcoin segue não fazendo muita coisa, subiu, desceu, lateralizou, então vou dar o zoom out, olhando o semanal, enquanto estiver nesse retângulo aqui para mim, no tempo gráfico semanal, eu não tenho muita diferença entre Bitcoin e altcoins, eu estou em uma zona de acumulação, quero ver para onde isso aqui vai romper, se vamos romper para baixo ou para cima, fazendo, se romper para cima, mostra que o Bitcoin vai ser a maior moeda e tudo mais, se romper para baixo, mostra que tem muitas altcoins que tem grandes potenciais, ainda maiores do que o Bitcoin, então eu quero ver romper essa zona de acumulação aqui, se romper para cima, significa que o Bitcoin é o maioral, e as altcoins não estão com nada. Rompendo para baixo, significa que as altcoins estão na área sim, e o Bitcoin vai ter que tomar muito cuidado com essas altcoins a curto prazo, pelo menos. Que moedas vocês gostam que a gente analise? Solta aí, vamos dar uma olhada em Ethereum, Ethereum está muito parecido, Ethereum e Bitcoin são gráficos muito similares, padrão de equilíbrio rolando aqui também, tempo gráfico de dois dias, padrãozão de equilíbrio rolando, fundo, topo, olha só, fundo, topo, descidente, fundo, ascendente, topo, descidente, a gente vai apertando aqui, Gala Games, Gala Games, isso aqui parece uma cunha descendente, isso aqui parece uma cunha descendente, no 12 horas, esse pá fica mais nítido, cunha descendente não, isso aqui tem um ponto de suporte nítido, e a gente está apertando e esmagando dentro do ponto de suporte, estamos esmagando dentro do ponto de suporte em um triângulo descendente, assim como Ada, mas ainda longe de um rompimento, ainda temos mais dois, três dias aí até um rompimento nítido em Gala, vamos dar uma olhada em Mana, Mana mais forte com certeza, isso aqui pra mim é um triângulo simétrico, olha só como é que bate o olho, quero ver vocês treinados a baterem o olho, e identificar padrões assim, lembrando que a gente tem a nossa comunidade, temos a comunidade do Vela, que se você clicar aqui, olha só, se você clicar aqui no Seja Membro, você vai participar de uma comunidade aqui do Vela, onde você vai ter, olha só, conteúdos exclusivos para membros, vocês vão ter vários vídeos exclusivos de análises para membros, e participar de uma comunidade, onde eu faço algumas análises sobre o que está acontecendo com o Bitcoin, e como que vocês podem operar nesse cenário, então, clicando no Seja Membro aqui, você já entra automaticamente, e participa da comunidade, e já ganha acesso a todos esses vídeos exclusivos, e lives exclusivas, vão ter duas possibilidades de você ser membro, Tubarão Branco você tem acesso à comunidade, e a vídeos exclusivos, e Grande Tubarão Baleia, a gente vai fazer algumas lives exclusivas, para o Grande Tubarão Baleia, se você for do Grupo dos Tubarões, já você não precisa entrar aqui, porque você já ganha todo esse conteúdo, mas se você não for do Grupo dos Tubarões, é uma ótima forma de você receber conteúdos exclusivos, e começar a entender melhor essa movimentação de mercado, com várias oportunidades que eu vou postar lá para vocês, e que vocês vão conseguir ter um direcionamento melhor, e entender mais sobre o que está acontecendo, e receber análises exclusivas ao longo do tempo, junto com a comunidade, onde eu vou postando muitas coisas aí, e muita informação para vocês operarem, então, é isso, Luna C, também padrão de Inside Bars, olha só, isso aqui vai romper em breve, isso aqui, eu não dou mais 24 horas para isso aqui romper, esse padrão de Inside Bars, olha só quantas, 1, 2, 3, 4, 5, 5 velas, olha, 1 vela, 2 velas, 3, 4, 5, 6, padrão de equilíbrio, está apertando muito, em Luna C, olha só, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, estamos apertando aqui, segurando a média de 12 períodos, então, volume descendente, conforme a gente vai dentro de um padrão de equilíbrio, é mais ou menos isso que vai acontecer no Bitcoin, no tempo gráfico de 2 dias, a maior probabilidade ali, ir apertando, 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 volume diminuindo, e até ter um rompimento nítido, Luna Classic vai romper em breve, e será um belo de um rompimento, quando isso aqui acontecer, então, start your engines, se preparem para essa movimentação de preço, muito obrigado, esmaga esse like aí, tamo junto, e até a próxima galera.